Eu tinha comentado com a Thalita que duas de mim tem uma protagonista que representa muito bem essa mulher brasileira guerreira, que acorda de madrugada, trabalha o dia inteiro, sustenta a família, mas você faz a irmã da protagonista, que de certa maneira também é um modelo que eu imagino de mulheres que estão em busca de um sonho, mas que ainda não conseguiu alcançá-lo. Como foi viver essa personagem dentro dessa perspectiva? Pois é, ela tem uma coisa muito humana, é uma característica de muitas pessoas jovens que ainda não sabem exatamente o que querem fazer, não tem certeza, mas também já não está estudando, mas também não está trabalhando, é porque a gente estereotipou mais, a gente colocou ela como uma irmã encostada e que ainda faz o que não devia, que é pegar uma grana de uma conta e comprar uma pizza e tal. Isso eu já acho que é uma meninice, uma coisa da juventude, da irresponsabilidade e tal. O legal pra mim é que, completamente oposto de mim, né? Começar pela idade, eu até pensei, nossa, a Sininha está confiando em mim mesmo, porque ela me chamou pra fazer a sinopse da personagem, ela é adolescente. A Sininha está sabendo que eu tenho 33 anos? Mas ela confiou por eu conseguir, de repente, até com humor e com improviso, trazer esse espírito jovem. Agora eu acho importante nesse filme que tenha essa característica dessas mulheres, né? Daquela mãe de família, com aquele filho, com aquela mãe, com aquela irmã, porque as pessoas se identificam muito e muitas vezes se vêem presas nesse tipo de vida, alguma coisa não está agradando, não está legal e está puxado e está difícil e ela não está sendo representada. Ela se sente sozinha, né? Tem um monte, tem outras mulheres iguais a ela. Mas quando ela está na rotina dela ali pesada, no dia a dia, pegando o trem, o ônibus, o metrô, o que for, ela pode se sentir sozinha. E aí, de repente, num filme, ela se identifica e consegue, de repente, até ver de uma outra perspectiva, né? Não foi tão bom assim ter duas de mim, por exemplo. E, Letícia, desde Ninguém Entra, Ninguém Sai e agora eu vejo que te chama muito a atenção essa questão de representatividade, né? Como você, além de artista, também como espectadora, vê o cenário atual em relação às mulheres, mas na comédia? Você, pelas ofertas, percebe que está havendo um crescimento dessas representações ou ainda falta um bom caminho a ser andado? Não, ainda falta muito. Mas eu acho que as coisas estão melhorando. Eu não digo especificamente na comédia. Eu acho que, de um modo geral, no mercado, no cinema, por exemplo, as mulheres estão... Na verdade, é porque eu acho que as mulheres agora, as pessoas estão se dando conta que as mulheres estão aí. Elas sempre tiveram. Só que ganha menos, não aparece tanto, está sempre por trás. E agora, não. O olhar, pelo menos, isso está melhorando. O olhar está mais voltado para onde estão essas mulheres. E aí a gente está pipocando, né? Nossa, mas essa mulher é produtora, sim. Ela é produtora de cinema há 30 anos. As pessoas não sabiam ou não viam, né? Porque fica tudo muito encoberto, até pelo machismo que tem na nossa sociedade. E eu acho que falta muito. De um modo geral, está melhorando, sim. E eu acho que é isso. As mulheres têm que mesmo botar cara. A mulher tem que ser feminista, sim. Porque se o feminismo existe, é porque a gente ainda precisa dele. É porque ainda não está... Essa questão ainda não está ok, né? E uma perguntinha rápida. O 98% está para estrear? É para estrear esse ano. Também estou torcendo. Estou louca para ver. Não vi nada. Ok. Muito obrigada, Ligice. Obrigada.